estou fazendo a instalação aqui do robô na conta do cliente e com a função do mt4 para mt5 então vou fazer aqui só para vocês verem, está um pouco travadinho porque não é a minha máquina estou acessando pelo onidesc aqui para vocês verem, então eu vou aqui, enviei para vocês os dois arquivos o de randomização e o de metatrader, então agora eu vou colar, já coloquei aqui os dois arquivos agora eu vou começar a instalação só para vocês verem, a questão de colocar licença, essas coisas é a parte básica você tem que prestar atenção na questão da randomização, que é enviar, está travando aqui que é enviar a informação de uma conta para outra no caso, beleza? então é isso que eu vou estar fazendo aqui agora, só para vocês verem como que funciona, é bem simples aqui na pasta files eu vou colocar o arquivo do robô, que é a instalação padrão do robô como se estivesse instalando o robô na conta do metatrader 5, normal, que você já vai receber as aulas o que é mais importante é a questão realmente da randomização, que é o que? jogar a informação do metatrader 5 para o metatrader 4 ou vice-versa, o procedimento é o mesmo, tá? vamos lá, então essa aqui é a conta demo do cliente, né? e vou remover aqui para fazer de novo, o que a gente precisa abrir é dois ativos, né? a gente precisa abrir dois ativos aqui, ó, chamar maximizado, para fazer a randomização um a gente vai colocar o robô e o outro a conta master, que é que vai enviar as informações do robô para a tua conta real, no caso desse cliente aqui, que é a mesa proprietária então eu vou ver se ele criou aqui, ó, o valor da conta exato peraí que eu vou organizar aqui, que tá meio bagunçado aqui embaixo olha lá, o valor da conta demo dele, ó, tá vendo? essa aqui é a conta demo, o valor dela tá igual parcialmente igual, não tá 100% igual não certo? é criar igualzinho ao da conta real, que é da conta dele, tá? então, beleza, vamos lá conferir isso, eu vou fazer o seguinte eu vou jogar aqui primeiro o master né? beleza, eu joguei o master, é só dar ok, né? o algo trade tá ligado, então a conta master já está ligada aqui, beleza? o que eu vou fazer agora? eu vou lá na conta dele do metatrader 5, né? que é a conta real e vou ver se já está aqui, porque ele fez parcial, ele não conseguiu fazer tudo ele fez parcial, ó, tá vendo? user já tá aqui já, ele já colou o arquivo user como que você cola o arquivo user? eu vou enviar pra você você vem aqui em mql5, né? no caso abrir pasta de dados e você vai colocar aqui no caso mt3d4, expert e tá aqui já, ó, o arquivo user então, o master é na conta que vai enviar as informações, que é na conta demo no caso e o user é na conta real, sempre vai ser assim, independente se é mt4 pra mt5 ou mt5 pra mt4 e eu vou vir fazer o seguinte, eu vou, primeiro, memorizar o número da conta demo qual que é? 876582 então, eu venho aqui vou colocar o user pra cá e vou colocar aqui, ó 876582 ó, esse é o provedor da conta o número da conta master, entendeu? bem simples, ó, tá escrito aqui número peraí que tá travando número da conta master, beleza? habilitar o uso de lote proporcional se, por exemplo, a tua conta demo tiver com 500 mil dólares e a tua conta real tiver com 100 mil dólares você tem que habilitar o lote proporcional senão ele vai operar alavancado, né? então, eu vou sempre deixar aqui como proporcional porque a dele tá com 97 mil e a conta real tá com 100, a conta demo tá com 100 mil vocês viram lá, né? então, não vai mudar muita coisa mas eu vou deixar como lote proporcional número mágico fica a seu critério tu pode deixar o que você quiser aqui e aqui vem a parte mais importante o que que é isso? ó, lista de ativos a ser recebidos no caso, a gente vai operar como eu expliquei o gold e o SDJPY tá bom? por quê? porque na hora que eu insiro o robô ele opera o gold, ó só pra vocês verem, ó agora ele precisa abrir onde tá a pasta lá vou perguntar pra ele ó, mesa proprietária o ambiente de trabalho vou abrir expert setup acho que é esse aqui esse é o setup que eu mandei pra ele, tá? aqui, ó capital pessoal gold.f é aqui então, ó por exemplo ele vai colocar qualquer um desses robôs pra rodar por exemplo eu vou pôr aqui o Gabriel, né? por padrão ó, ele opera o gold.f e o SDJPY.f e o SDJPY.f então, eu venho aqui copiar vou lá na conta que eu tô instalando ó lista de ativos para conversão entendeu? a gente vai enviar no caso aqui, peraí só um minuto aqui o dele ah, tá peraí aqui é diferente o dele a conta demo dele eu preciso ver qual que é o SDJPY dele aqui primeiro porque aqui, ó gold a gente opera o SDJPY mas essa corretora dele aqui ó o SDJPY é diferente, ó é o SDJPY asterisco então, aqui já é outro cenário tá vendo? é esses dois ativos que a gente vai operar então, o que eu vou fazer? vou colocar o robô aqui na hora que eu for inserir o robô né por exemplo eu vou abrir aqui vou selecionar qualquer um do setup que você validou no caso, vou pegar aqui por exemplo, o Gabriel clicar duas vezes aqui e vou colocar esses dois ativos aqui ó tá vendo? o SDJPY e o gold então, não é esses ativos aqui que a gente vai operar o lote é tudo igual mas o nome do ativo tem que ser igual tá ali, ó ativos para arbitrar tá vendo? tá gold asterisco né aí vírgula o SDJPY asterisco por que senão? ele não vai operar porque ele vai puxar por aqui as informações esses dois ativos que a gente vai operar bom, então vem aqui copio esse aqui e posso dar um play? ainda não vou deixar desligado aqui para depois que fizer tudo eu venho aqui e dou um play tá? vem aqui, ó tá vendo? gold hashtag né joga da velha no caso o SDJPY é um jogo da velha beleza? ó ok vamos ver se ele colocou a licença tudo certinho beleza, ó já tá tudo ok só que não tá rodando porque o chapéuzinho não tá azul pra eu ligar tem que clicar duas vezes aqui em cima vim em comum e aqui permitir algo trade mas por enquanto eu não vou fazer isso porque eu vou lá colocar o copy para rodar né a randomização no caso então beleza já copiei o nome do ativo né o nome do número da conta já sei qual que é o número os ativos porque pode ser diferente pode ser só o SDJPY pode ser o SDJPY hashtag ou também pode ser gold hashtag igual tá aqui beleza? então agora eu vou lá na conta real e vou fazer a conversão tá? então beleza ó ativos recebidos o que é o recebido? que a gente vai receber então a gente vai receber esses dois ativos aqui concorda? é o que a gente vai operar esses dois então e a lista para conversão? como que é esses ativos na corretora que você opera? aqui ó eurosd.f gold.f então você vai colocar a mesma coisa aqui que tá ali ó gold.f vírgula tá bom? tudo separado por vírgula vírgula é peraí que eu tenho que ver eu sei que é isso aqui ó usd jpy.f minúsculo mas eu vou no caso eu vou eu vou conferir se é isso mesmo né? porque aqui eu preciso conferir né? então ó gold.f vírgula usdjpy.f aqui se eu dar o play ele já vai converter agora tem a parte importante que eu acho para mesas proprietárias ó que é o seguinte quando se trata de mesas proprietárias não pode ter essa questão de cópia essas coisas então a gente tem o que? tem uma uma estratégia que a gente utiliza que é a randomização o que que é randomização? toda vez que lá na conta real por exemplo entrar com 0,001 por exemplo aqui eu posso dividir aquele 0,1 por 3 e colocar um delay entre cada entrada olha que legal então tipo assim ó vou um pouco eu quero dividir 0,1 por 4 vai dar 0,2 0,02 concorda? né? por 5 na verdade vai dar 0,02 suponhamos e aí eu quero um delay em cada ordem de 3 segundos tá vendo? então cada cliente vai mesclar de uma forma para a gente não cair num cópia tá bom? e isso aqui é totalmente aceitável e é o que eu recomendo todo cliente fazer você tá enfim não vai replicar isso aqui que eu coloquei né? mas vocês podem tá fazendo isso caso não eu quero que o que faz lá faz aqui aí você deixa falso aqui beleza? eu vou deixar habilitado porque eu sei que isso aqui ajuda e muito né? ó beleza? pessoal eu uso esse cópia para o meu próprio sistema tá? então eu tenho um sistema meu de copie trade que eu copio minhas operações do MetaTrader 5 o primeiro robô é MetaTrader 5 e jogo no MetaTrader 4 então isso aqui é essencial só que eu deixo off aqui beleza? então aqui repetindo o número da conta que eu vou copiar né? eu tô copiando aqui do MT4 né? do MT5 para o MT4 poderia ser vice-versa poderia ser MT4 para MT5 também tá ok? então habilitar note proporcional já expliquei o que que é ele vai duplicar ou dividir dependendo do valor da tua conta real para tua conta demo né? que você tá fazendo a cópia então isso aqui é bem interessante ainda mais se você tiver com lotes diferente perdão com capitais diferentes em cada conta mas eu sugiro criar um capital igual tá? né? cria uma conta demo com capital igualzinho e aqui o número mágico padrão e ok show de bola tá? aqui agora eu vou finalizar a operação né? vou finalizar no caso a instalação que já tá tudo certinho né? aqui eu vou só colocar mostrar todos os ativos só pra vocês verem aí eu vou colocar ocultar todos ocultar tudo vai ficar só os dois que eu quero ah não não ficou vamos ver aqui mostrar tudo é que eu tinha que tá com o sdjpy aqui posicionado então vamos ver o sdjpy só pra gente conferir se é aquilo mesmo o sdjpy um ponto f é ó tá vendo? ponto f igualzinho tem que ser o nome tá? então aqui tá tudo ok tá tudo belezinha né? ó deixa eu ver isso aqui o que que é isso aqui que ele tem eu vou fechar porque aqui só deixamos uma ordem aberta ao user instaladinho então aqui já tá pronto pra copiar fechou? já tá tudo pronto pra copiar aqui já tá tudo pronto pra enviar o cliente só precisa definir se é esse robô mesmo que ele quer né? no caso aqui o setup Gabriel porque a gente tem todos esses setups aqui ó ó todos esses setups aqui disponível então só precisa definir eu não vou deixar instalado não vou deixar ligado por conta disso né? e aí ele colocar pra rodar então lembrando que cada um que ele colocar pra rodar ele tem que clicar aqui e fazer a alteração do ativo porque senão não vai operar se esse ativo que tá aqui posicionado ó esses dois ativos aqui que está posicionado for o mesmo daqui ok por exemplo se eu enviar pra você apenas o sdjpy vírgula gold e aqui tiver o sdjpy gold sem o hashtag ok vai rodar se tiver diferente vocês tem que editar separado por vírgula beleza? então se eu quero pôr pra rodar o setup por exemplo vou abrir aqui o setup moisés né? eu venho aqui eu só vou editar o nome e dou um ok no caso eu vou deixar como comum vou deixar desabilitado né? porque na hora que ele quiser rodar ele vai rodar e vou dar um ok beleza? então o cliente só vai precisar fazer isso aqui eu vim aqui se ele vai quiser rodar esse setup mesmo vem aqui vem aqui em comum e permitir algo trade tá? você no caso se tiver instalando direto você pode fazer esse procedimento direto tudo certinho beleza? então é isso aí espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida eu estou à disposição então isso é um copy trade pra sua mesma conta fazendo copiando as operações do m35 pro mt4 ou do mt4 pro mt5 então esse é um sistema que a gente tem caso você tenha seu próprio robô ele seja mt4 e você quer converter pra mt5 as operações a gente tem sistema disponível beleza? qualquer coisa então entre em contato com a gente tchau tchau tchau